Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Que Deus te abençoe em mais um dia que Ele nos concede, nos concede. E a mensagem para hoje se encontra em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21 que diz assim, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, mas agora se manifestou sem lei pela justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que crê, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos caíram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Salmos capítulo 51, versículo 5, o salmista diz assim, Porque em miquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos caíram, todos caíram, todos pecaram, aonde? Lá em Adão, lá no princípio, lá no princípio, todos caíram em Adão, todos pecaram. E de lá para cá, nós estamos recebendo, recebendo, isso que Adão praticou. E Deus sempre cobrou isso de nós, mas Deus em sua infinita graça, como Paulo está dizendo, Ele se manifestou, Ele se manifestou, para pagar a nossa dívida, a dívida do pecado. E de uma vez por toda, nos libertou dessa nossa condição miserável de vida. E graças a Deus por isso. Mas a minha mensagem é, como venceu o diabo? Como é que nós podemos vencer o diabo? Precisamos vencer o diabo. Porque após a queda de Adão, toda a terra ficou sujeita ao diabo. Toda a terra. E foi necessário Deus se manifestar em forma humana para desfazer toda a obra do diabo. E aqui em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 9, diz assim, E chamou o seu Deus a Adão. Adão, onde estás? Onde está, Adão? O Adão tinha caído. O Adão tinha deixado os preceitos de Deus. O Adão tinha deixado as leis de Deus. O Adão agora estava conhecendo o que era pecado. Ele caiu. Caiu, meu irmão. E Deus chamou propositalmente, porque Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer te ouvir, meu irmão. E aí a terra ficou sujeita ao diabo. Ficou sujeita. Todo ser humano que ia nascendo agora, após Adão, já nascia em imiquidade. Lá no ventre de sua mãe, já nascia. Como já nasce em pecado. Já nasce em pecado. Desde o ventre da sua mãe. Porque o salmista disse, no Salmo 51, em imiquidade fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. E aí Deus chama Adão. E Adão agora tinha se escondido. E Deus disse, aonde tu estava? E ele disse, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz. E se escondi. Adão estava escondido, irmão. Por causa do pecado. Pecado. Uma desgraça que acaba com a vida de todo ser humano. É o pecado. É a imiquidade. É aquilo que você está praticando que não agrada a Deus. E Adão ouviu a sua voz e se escondeu. E aí você vai ver que Deus começa agora a dar sentença a cada um. A serpente que era herética ela agora passou a rastejar. A mulher começou agora a ter dor de partos. E ao homem vai comer agora do suor do teu rosto. Porque toda a terra disse Deus agora se contraminou por causa de tu. E agora Adão o que fazer? A terra caiu. A terra agora estava sujeita. O ser humano estava sujeito ao diabo. Mas graças a Deus que se manifestou. Deus se manifestou sem leis. E veio esmagar como ele disse em Gênesis capítulo 3,15 mas da semente mas da semente da mulher nascerá um que esmagará desfazer vai desfazer a obra do diabo. E Jesus Cristo quando subiu naquela cruz que abriu seus braços e disse assim pai pai tudo está consumado pai tudo está consumado e eu lhe pergunto nessa manhã o que você está fazendo ainda fora do sacrifício de Deus ele já pagou o preço por você meu irmão há dois mil anos atrás já pagou o preço você agora precisa se envolver no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para que você possa ter uma vida de vitória através do calvário através do seu sacrifício está em tuas mãos ele já fez isso por você há dois mil anos atrás para que para que você possa vencer as obras do diabo as obras do diabo mas aí agora o mundo e todos aqueles que nasceram veio através desse pecado de Adão e a Bíblia disse que Jesus Cristo é o nosso segundo Adão o apóstolo Paulo fala isso aos livros de Coríntios Jesus Cristo é o nosso segundo Adão ele veio para desfazer a obra do diabo aproveita essa oportunidade vença você precisa vencer nesse mundo espiritual porque todas as doenças são do mundo espiritual o diabo enviou tudo isso para a terra após a queda dele a terra que ele perverteu a mulher e a mulher derrubou o homem e os problemas começaram a vir começou a vir a morte começou a vir os problemas começou a vir os homicídios começou e aí começou a surgir mas a Bíblia diz que quando você é uma nova criatura em Jesus Cristo as coisas velhas tem passado aproveite meu irmão aproveite essa oportunidade que Deus está te dando para que você possa vencer o diabo e você disse como vencer o diabo é o que Mateus está falando Jesus está dando esse conselho como vencer ao diabo como vencer nesse mundo espiritual vencer o que meu irmão vencer as carnalidades vencer as discussões dentro de casas vencer os pensamentos contrários vencer os desejos errados que o diabo venha e flui em nossas vidas precisamos vencer como vencer isso meu irmão como vencer ah precisamos de muita humildade primeiro precisamos reconhecer que nós necessitamos de Deus primeiro temos que reconhecer que nós necessitamos de Deus e é Deus que vai vencer por nós porque nós não temos capacidade e nem condições de vencer sozinho não sozinho não jamais os discípulos podiam vencer as batalhas que eles enfrentaram no dia a dia era perseguições era morte era chicoteamento era pressões mas ele disse em Mateus capítulo 28 versículo 20 eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos agora você precisa de entregar seu coração para ele porque não vai ser mais você vencendo é ele vencendo por você você precisa disso mas aqui em Mateus capítulo 17 a partir do versículo 14 diz assim e quando chegaram a multidão aproximou-se dele um homem pondo-lhe de joelho diante dele dizendo senhor senhor tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito senhor pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes nas águas e trouxeram aos teus discípulos e não poderam curá-lo e Jesus respondendo disse-lhe geração má incrédula perversa até quando estareis convosco e até quando vos sofrerei e até quando vos sofrerei trazer o menino aqui ele sofria ele sofria e o pai chegou diante de Jesus e já se curvou já se curvou diante de Jesus teve a humildade teve a humildade de chegar diante de Jesus e disse senhor tem misericórdia de mim nós precisamos de fazer essa oração nós precisamos de ser sincero porque o que era que estava naquela criança um espírito mau porque nesse mundo espiritual o diabo ele quer sempre nos derrotar ele quer sempre nos destruir porque a Bíblia disse que ele veio matar roubar e destruir mas Jesus disse eu vim para que tenhas vida e aquele pai disse senhor tem misericórdia de mim mas uma geração má o que as pessoas pensam hoje qual o pensamento ser humano hoje você sabe qual é é o que ele diz buscar primeiramente o reino primeiramente o reino mesmo mas aí você vai ver que ele traz aquele menino e Jesus expulsa aquele demônio daquela criança e ele termina dizendo que a casta de demônios que só sai com jejum e oração a casta a casta de demônio que só sai com jejum e oração nós precisamos de vencer o diabo porque senão nós nunca vamos ser felizes na vida nunca os nossos problemas vão terminar precisamos vencer como vencer o diabo precisamos há uma necessidade de vencer o diabo e para vencer o diabo precisamos de duas coisas a revelação da palavra e o batismo com o Espírito Santo precisamos disso a revelação da palavra e o novo nascimento essas duas coisas tem que acompanhar nós e é isso que Paulo está falando aos Efésios Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10 ele está falando dessa roupagem espiritual espiritual em nossas vidas precisamos meu irmão dessa roupagem espiritual ele disse não dê mais irmão meu não dê mais irmãos meus fortalecei na fé fortalecei no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda armadura de Deus qual é a armadura de Deus é a oração meu irmão é a oração é o jinjum é a leitura da bríbia é a crença em sua palavra que a bríbia diz que a fé vem pelo ouvir para que você possa o que o que é que Paulo está dizendo não dê mais irmão meu fortalecei no Senhor e na força do seu poder para que e na força do seu poder revestivos de toda armadura de Deus para que para que Paulo para que possais estáis firme contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar não é contra carne nem sangue mas contra todos principados e contra toda potestade nos lugares celestiais em Cristo Jesus contra o que toda potestade é contra o espírito irmão mas precisamos vencer ele está abrindo o caminho para nós como vencer como vencer precisamos de duas coisas a revelação da palavra a crença nela o envolvimento com a palavra você precisa disso e o segundo passo é o novo nascimento é o batismo com o espírito santo ele vem te dando esse poder ele vem te dando essa autoridade a você ele vem te dando para que para que você possa vencer os dias mal os dias mal que está diante de nós você precisa disso você precisa dessas duas coisas revista se da força que vem de Deus para que você possa vencer o diabo para que você possa controlar a sua natureza natureza pecaminosa sem um novo nascimento você não vai chegar a canto nenhum o que é o novo nascimento irmão é falar língua é profetizar é expulsar demônio não não o novo nascimento é uma totalidade de uma vida cristã em obediência a toda palavra há uma obediência a toda a palavra não é pular falar língua não isso são dons espirituais que Deus pode te dar hoje e amanhã está fora de você agora o batismo com o Espírito Santo não ele vem morar em você Deus quer morar em você Deus quer fazer você invencível contra toda obra da carne e aí os pensamentos sujos os desejos sujos os olhares os olhares carnais pecaminosos que anda cubiçando a mulher dos outros anda cubiçando as coisas dos outros essa língua essa língua que só sabe criar divisões que só sabe falar da vida dos outros Deus vai converter ela nós precisamos de vencer o diabo mas como vencer o diabo Deus quer te dar o novo nascimento Deus quer te dar o batismo com o Espírito Santo para que você possa vencer ao diabo mas ele diz revestir-vos revestir-vos no Senhor e da força do seu poder como é que nós vamos revestir através da palavra agora como é que você diz não eu já venci o diabo ele está andando conforme a obra da carne qual é a obra da carne meu irmão está lá em Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 19 que diz assim porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne mas se sou guiado pelo Espírito não está debaixo da lei quem é guiado pelo Espírito não cobiça não fofoca não mente não adultera não mata quem é guiado pelo Espírito meu irmão quem é guiado pelo Espírito não cobiça não deseja as coisas dos outros mas ele vem dizendo mas a obra da carne é conhecida a qual são prostituição impureza lascivia idolatria feitiçaria inimizade porfia ciúme ah meu irmão bebedices isso são obra da carne meu irmão vícios vícios de bebidas vícios de drogas vícios para coisas erradas como é que você está dentro do cristianismo e diz eu já venci o diabo e praticando essas coisas não não você não venha me dizer que você venceu o diabo não você ainda está escravizado porque a fé tem três etapas justificação santificação e batismo com o Espírito Santo há pessoas que não foram nem justificado porque nem o batismo em nome de Jesus Cristo elas têm não tem e quem não é batizado em nome de Jesus Cristo ainda é pagão meu irmão porque a bíblia só mostra um batismo atos 2 38 atos 8 16 atos 10 47 atos 19 5 que é o cumprimento de São Mateus 28 19 porque o nome do pai do filho do Espírito Santo é Jesus Cristo mas tem pessoas que nem foram justificadas ainda estão na santificação e não podem receber o batismo com o Espírito Santo por quê? porque não foram justificadas veja Moisés passou com o povo no mar vermelho o povo foram batizados em Moisés e foram direto para o deserto para serem testados por Deus aquilo era a santificação do povo e poucos aguentaram e o batismo com o Espírito Santo era onde? era a terra de Canaã quantos chegaram lá? dos que saíram do Egito só dois Josué e Calebre meu irmão mas você precisa vencer o diabo mas como é que você deu vencer o diabo e andando dessa maneira mentindo roubando prostituindo criando divisões cobiçando a mulher dos outros comprando e não pagando não você não pode me dizer você não venceu nada ainda você ainda é escravo do diabo infelizmente eu estou falando com muitos que ainda estão presos presos mas Deus nesta manhã quer te libertar mesmo Deus quer te libertar basta você abrir mão abrir mão e fazer como esse homem aqui que estava com um filho endemoniado e já chegou diante de Jesus e curvou-se e tem pessoas escravizadas que não tem coragem de se curvar em suas arrogâncias em seus pensamentos em suas incredulidades pensa que é alguma coisa e você vai ser destruído por causa da sua arrogância ele disse vinde a mim todos vós que está descansado e sobrecarregado que eu eu Jesus Cristo vos aliviarei pega essa oportunidade não deixa passar não mas infelizmente muitos pensam que é alguma coisa e não passa de um bocado de fedorentos está entendendo não passa de um bocado de fedorentos mas ele está te chamando nessa manhã ainda ele deu uma coisa para você ele deu autoridade para você para que você possa vencer o diabo e seguir em frente porque a luta não é fácil mas lembre que ele disse eu estou convosco todos os dias até a consumação do século eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e quando você chega em São Mateus capítulo 16 ele dá autoridade à igreja que autoridade ele chegou lá e disse toma quando ele pergunta para o apóstolo Pedro quem diz os homens ser eu um diz que é ali outro diz que é um dos profetas e ele disse vós quem direis que eu sou e os discípulos disseram o apóstolo Pedro disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo e ele disse bem-aventurado tu sois o Simão porque não foi Carlos nem sem que revelou essas coisas mas foi meu pai que está no céu por isso por isso eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerá contra a minha igreja a chave ele te deu a chave é a revelação a chave é a palavra a chave é o espírito que ele tem dado a igreja que ele está te dando nessa manhã se você deseja tomar ela e se humilhar diante da presença dele toma a chave e ele disse tudo o que ligares no céu será ligado na terra e tudo o que ligares na terra será ligado no céu o que é que você quer mais ele te deu esse poder ele te deu essa autoridade o que é que você está esperando mais meu irmão aproveita a oportunidade você está esperando o que ele te deu autoridade agora cuidado veja se a chave é a certa veja se a revelação está correta porque se você não tiver com a chave correta quando você chega lá você pode ser decepcionado porque ele disse em São Mateus 721 e muitos naquele dia mas senhor em teu nome expulsamos demônios profetizamos fizemos muitas maravilhas eles pensaram que tinha vencido o diabo mas Jesus disse apartai de mim que eu nunca vos conheci por quê porque eles não tiveram a revelação da palavra porque o batismo é errado a crença na trindade é errado 25 de dezembro é errado mulher despregadora é errada então eles não tem a revelação da palavra mas estão com os dons estão expulsando demônios profetizando falando em línguas mas está faltando um novo nascimento está faltando a fé na palavra você tenha muito cuidado pra você quando chegar do outro lado a sua chave não encaixar na porta a revelação pode estar errada mas lembre-se ele está te dando oportunidade para que você possa vencer toda a obra do diabo em sua vida aproveita a oportunidade que Deus te abençoe e que ele possa acrescentar em sua vida mais e mais da sua palavra Deus seja louvado glória a Deus só temos a agradecer pela sua grandeza em nossas vidas e a Bíblia diz quem comete pecado quem comete pecado é do diabo o diabo peca desde o princípio o diabo peca desde o princípio para isso o filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo para isto o filho de Deus se manifestou para destruir de nossas vidas toda toda a obra do diabo o que é que você está esperando destruiu meu irmão Jesus Cristo fez o maior acontecimento que esse mundo já viu que foi a obra de redenção no calvalho por todo todo ser humano você está esperando o que? que ele desça e apresente para você? não necessita meu irmão a Bíblia ela diz assim ele dizendo bem aventurado aqueles que não viram mas crê mas acredita mas toma posse da palavra e precisamos vencer toda a obra da carne em nossas vidas precisamos vencer precisamos vencer toda a obra do diabo em nossas vidas como vencer o diabo? eu mostrei para você duas coisas a revelação da palavra e o novo nascimento e eu digo para você nesta manhã 80% do cristianismo 80% daqueles que se diz cristão não conseguiram ainda o novo nascimento e é por isso que há tanto escândalo é por isto que há tanto escândalo há tanta fofoca há tantos adultérios em nosso meio não deveria há tanta política há tanta divisão porque as pessoas não venceram nada ainda vocês não venceram nada precisamos vencer a obra da carne precisamos vencer os desejos da mocidade como vencer só através do novo nascimento só através do novo nascimento é que nós vamos vencer as obras do diabo mas ele disse o que? quem comete o pecado é filho do pecado porque o diabo peca desde o princípio e qual o pecado do diabo? vá lá vá lá no céu criando divisões criando fofoca criando intriga e Deus teve que jogar a terça parte dos anjos e além dele também mas João em sua primeira carta capítulo 3 versículo 8 qualquer que é nascido de Deus não comete pecado porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus é o novo nascimento é Deus te dando o espírito a você é Deus descendo pra morar em você é Deus descendo pra guiar tua vida é Deus descendo pra guiar tua casa é Deus descendo pra guiar teu ministério é Deus descendo Deus tem que descer em tua vida senão você não vai vencer nunca os desejos da carne os desejos da cobiça você não vai vencer nunca você precisa ser sincero você precisa ser humilde diante de Deus você precisa busque ele através de jejum através de oração através de santificação através de leitura da palavra que você vai encontrar Deus você tem que encontrar Deus porque aquele que busca encontra mas qualquer que é nascido de Deus quem é nascido de Deus não comete pecado porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus ah meu irmão quando o homem nasce de Deus quando o homem tem verdadeiramente o batismo com o Espírito Santo quando o homem tem verdadeiramente o novo nascimento acabou os desejos carnais nele acabou ele está sujeito mas acabou da vida dele acabou Deus vai tirar isso de sua vida Deus vai tirar isso dos seus desejos Deus vai tirar isso dos seus pensamentos as atitudes carnais os pensamentos impuros acabou meu irmão porque você nasceu de Deus e quando vim uma proposta indecente ah meu irmão você vai ter o escudo da fé você vai ter a proteção de Deus você vai rejeitar todas as coisas imorais que vem diante de você agora se você não conseguiu ainda o novo nascimento ah você é uma presa fácil para o diabo qualquer coisa que ele lançar em sua frente uma mulher mal vestida ou um pacote de dinheiro ou alguma coisa fácil para você ganhar ah você vai logo rapidamente você não vai nem orar para isso não é isso porque você sabe que a coisa está fácil e vai dar bom para você mas quem é nascido de Deus não toma esse tipo de posição quem é nascido de Deus tudo o que ele faz é dirigido por Deus é dirigido através de oração é dirigido através de ginjum é dirigido pelo espírito mas infelizmente hoje 80% do cristianismo hoje é dirigido pela carne pelos desejos carnais mas nós precisamos de vencer o diabo mas como vencer há pessoas que não sabem nem o que é o diabo pensa que o diabo é aquele bicho cifrudo com aquele galfo não meu irmão o diabo é espírito o diabo é espírito ele está usando só os corpos das pessoas para provocar intriga divisão homicídio roubo assassinato adultérios mas a bíblia diz quem é nascido de Deus ah esse não pode pecar está sujeito mas ele tem uma proteção maior porque Jesus disse eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século que promessa não é não é promessa meu irmão se você puder tomar isso nessa manhã você só pode ser feliz você vai ser feliz não tem como dar errado na sua vida e Deus vai te dar muito poder viu e Deus vai te dar muita autoridade e aí sim os dons espiritual a língua a cura a libertação a profecia os milagres isso vai te seguir porque os milagres seguem a palavra mas quem é nascido de Deus não peca meu irmão nisso são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é nascido de Deus como é que você diz que é nascido de Deus e aborrece seu irmão e anda falando da vida do seu irmão e anda criticando seu irmão como é que você diz que pode amar aonde nem orar você pode orar pelo seu irmão nem orar você tem coragem a sua língua está afiado para destruir destruir tocar fogo só serve para isso sua língua Deus quer ouvir algo melhor de você Deus quer ouvir de você verdadeiras orações verdadeiros louvores verdadeiros cramores mas você não tem condições mais para isso né está caído mas ele disse nessa manhã para você eis que estou a porta e bato eis que estou a porta e bato meu irmão abre aí se humilha se tu se humilhar ele vai te exaltar ele vai te dar vitória ele vai vencer contigo ao diabo na tua vida ele vai tirar esses espíritos do teu caminho ele vai te libertar dessas doenças ele vai ele quer fazer isso por você aproveita essa oportunidade tira essa arrogância do teu coração esse espírito soberba acaba com isso na tua vida Deus quer te dar vitória Deus quer te fazer feliz Deus quer te fazer próspero Deus quer te fazer assim mas porque os filhos de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo mas aqueles que não ama seu irmão ah meu irmão aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão esse não tem um novo nascimento não como é que eu vou aborrecer meu irmão aonde Jesus Jesus para aqueles que acreditam em Jesus ele diz assim amai os vossos inimigos não é vossos irmãos não viu é os vossos inimigos quem ama meu irmão não está desejando mal está sempre praticando bem mesmo que o outro muitas vezes tem feito algo que aborreceu mas em seu coração ele está perdoado mas pessoas que não sabem amar seu próprio irmão caminhando junto dentro tua igreja dentro de uma casa dois se aborrecendo por nada aonde um precisa do outro não pode amar-se você precisa vencer esse diabo você precisa vencer o mundo espiritual e Deus quer te dar isso oh meu irmão quem não ama seu irmão meu irmão amar seu irmão porque esta é a mensagem que eu visse desde o princípio que nós amemos uns aos outros não como Caim viu Caim que era do maligno e matou a seu próprio irmão não vai fazer isso que Caim fez não porque você vai ser destruído Deus não quer que nós façamos isso aborreça nossos irmãos Deus está querendo que nós ame foi aquele que eu estava lendo agora pouco não dê mais irmão meus fortalecendo o senhor e na força do seu poder revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo porque elas vêm elas vêm você não sabe nem como o diabo vai lançar alguma cilada mas se você teve a revelação da palavra e teve o novo nascimento o escudo está aqui porque não temos que lutar contra carne nem sangue mas contra os principados e contra a potestade no ar contra os príncipes das trevas deste século contra as as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais oh meu irmão quando você chega um novo nascimento essas coisas velhas vão passando a sua luta você aprende agora que a sua luta não é contra seu vizinho nem contra seu irmão nem contra seu pai nem contra sua esposa porque você sabe agora sua luta você aprendeu que toda luta agora está vindo do mundo espiritual é os demônios querendo destruir sua vida querendo destruir seu lar querendo destruir o companheirismo querendo destruir seu ministério onde é que está onde é que está nossa luta nos lugares celestiais mas Deus já te deu o poder da palavra Deus já te deu o novo nascimento ah você vai estar pronto você vai estar pronto e eu após São Paulo portanto tomai toda armadura de Deus olha a proteção chegando para que possais resistir nos dias mal e havendo feito tudo ficais firme se está e pois firme tendo sigido os vossos lombos com a verdade com a verdade e vestir a coraça da justiça e calçado os pés na pregação do evangelho da paz tomando sobre tudo o escudo da fé olha a fé com o qual podeis apagar todos os danos inframável do maligno precisamos vencer meu irmão temos que vencer e Deus quer nos dar isso Deus quer fazer nós vitoriosos não é vitoriosos porque nós temos grandes mansões grandes carros importados grandes fortunas nos bancos não Deus quer um povo simples que sabe dominar a sua natureza sabe dominar os seus pensamentos sabe dominar a sua fé Deus quer um povo vitorioso assim porque riqueza isso não importa a Deus essas coisas não importa você viu que foi pregado na semana passada em outros programas o que é que ele disse ao Mateus 6 está lembrado disso não acumulei tesouro na terra aonde os ladrões vêm e rouba não acumulei tesouro não acumulei teu tesouro no céu vê se tem uma oração perfeita diante de Deus vê se tem um cramô perfeito vê se tem uma adoração perfeita Deus quer isso os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade Deus não está preocupado com tua classe social com teu poder em alguma empresa não não Deus quer você no altar dele ele quer espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos aprender isso Deus quer te dar vitória não perca tempo mais a oportunidade é dada a você e ele disse eis que estou à porta e bato se você abrir eu entrarei searei contigo e tu comigo e nós vamos fazer essa comunhão por toda a eternidade isso isso é se você quiser abrir se você deseja abrir ele diz vinde a mim ele está te chamando nesta manhã ele está te chamando vinde a mim e eu termino orando por você senhor que as bênçãos espirituais senhor possa alcançar aqueles que nessa hora podem me escutar senhor que a minha voz possa entrar em lares e possa quebrar senhor toda ação de o diabo aonde ele estiver ajuda cada um desses que me escutam a tomar uma posição no senhor pai e fazer a escolha certa de andar com o senhor que o senhor nunca perde o senhor sempre está ganhando que Deus abençoe a cada um de você que a graça de nosso senhor jesus cristo o amor de deus e a comunhão do espírito santo seja com todos vós agora e para sempre amém o que o senhor o que o senhor o que o senhor tem o que o senhor O que é isso?